E aí galera, beleza velho? É o seguinte mano, eu tô aqui de volta fazendo vídeo pra vocês, porque desse jeito mesmo. Então galera, eu tô aqui de volta fazer vídeos depois de uns 50 anos de fazer vídeo. Por causa de algumas coisas aí. Mas eu tô de volta e já tem vídeo novo, mas o YouTube não quer enviar. Eu tipo, fico duas horas esperando o vídeo carregar lá pra entrar no YouTube, mas não vai. Quando completa que vai pro processamento lá, falha no processamento. Isso é ruim. Mas, eu editei ele, ficou até massa, eu fiquei uma hora editando vídeo. Mas, não quer ir. E o pior, é que... Ah não, deu uma falha aqui no Happy Wheels, mas já voltou. Eu acho. E o pior é que eu não tenho nem jogo aqui. Por isso que normalmente eu tô fazendo de Happy Wheels. Porque eu acabei instalando o Windows 8. E... Eu perdi os jogos. Eu não sei que jogo baixar. Aí eu baixei... Aí eu baixei... Porra! Cai, velho! Puta que pariu. Até que fim, carregou, velho! Porra! Só que quando eu vou gravar aqui não vai, mano. Vamos escolher uma fase aqui. É... Eu acabei baixando o Black Shot, mas... Não vai dar pra mim fazer vídeo com ele. Nossa, que isso, velho. É... Fazer vídeo dele. Porque eu tentei. Ai! Que isso, velho. Hum! Tinha a sua mãe. Puta puta. É... Eu tentei fazer vídeo de Black Shot, mas... Enquanto eu tava gravando... É... Eu fui olhar como ele ficou. Quando acabei o vídeo. Ele não... Ele não grava. Fica a tela preta. Então... Não vai dar pra gravar. Mas se alguém de vocês aí souberem... É... O gravador que gra... Ai! Que grave. Se fode aí, velho! Puta que pariu! Uh! Uh! Se fodeu, velho! Se vocês souberem aí... Um gravador... Que grave... Ou... Por que ele está acontecendo isso. Que eu gravo com o gravador do... Quando ele está no dia 8. Então... Ele faz assim... Não sei por que, mas... É a vida, né? Então, galera... É... Os vídeos... De qualquer jogo... Pelo menos de Happy Wheels sim... Eles vão ter... Eles vão ter... Aproximadamente... De 4 a 6 minutos... Porque... Vai ser... Só de... 4 minutos... Assim... É uma hora aqui pra... Pra ir pro YouTube... Porque aqui é muito ruim... Pelo menos pra fazer isso sim... Mas pra baixar... Essas coisas... Não muito... Mas... Eu vou fazer... Tentar fazer o melhor aí... Nesses 5 minutos... Aqui no Happy Wheels... Vou... Tentar fazer que vocês... Dê um like aí, né? Se não... Complicar a minha vida... Vamo lá, velho... Nós conseguem, mano... Ah... Piado... Só acha que... Piado... Só acha que eu sou Dario, é? Deu sem jogar... Rapiz Wheels, velho... Oh... Tá sendo o quê? Vamo jogar mais uma só... Vamo ver o que vai dar... Fala aí, cadeira. Quero esse, não. Quero esse. Pera aí. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, velho! Só mais essa. Vai, velho. Vai. Vai, velho. Ih, carrega aí, velho. Ah, então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui, porque não quer carregar e também já deu 6 minutos e... 20 minutos agora. Espero que vocês tenham gostado aí, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo de Happy Wheels e da editagem aí que eu vou fazer, dê um like aí e um favorito. Se vocês gostarem, mas se vocês não gostarem do vídeo e do jogo, dê pode dar deslike aí, que é pra mim saber. Comente aí a coisa que eu falei sobre o gravador. Foi agora que você veio coisar, velho? Ah, isso aqui é fácil. Deu um... Falou!